Como eu não descobri essa receita de repolho antes? Fica melhor do que carne. Vou começar a minha receita de hoje acrescentando em um recipiente meio repolho picado. Aqui estou utilizando um repolho pequeno. Vamos acrescentar aqui também meia cenoura picada. Vamos acrescentar dois dentes de alho. Salsinha a gosto. Eu tenho aqui também meio pimentão médio. E duas pimentinhas verdes de cheiro. Vamos acrescentar tudo aqui no nosso recipiente. Feito isso, iremos acrescentar meia xícara de farinha de trigo. E meia xícara de amido de milho. Agora irei misturar tudo isso muito bem agregando todos esses ingredientes. Feito isso, iremos acrescentar aqui uma colher de chá de sal. E meia colher de chá de pimenta do reino. Vamos acrescentar aqui na nossa mistura três ovos inteiros. Nós iremos misturar tudo isso muito bem novamente até dar o ponto que queremos. Feito isso, a nossa mistura ficará nessa consistência mais firme. Agora nós iremos despejar um pouco de óleo sobre as mãos. Vamos espalhar bem. O óleo irá ajudar para que a massa não grude nas nossas mãos. Agora com o auxílio de uma colher. Vamos pegar uma pequena porção da massa e vamos começar a bolear. Feito isso, irei colocando nesse prato ao lado. Vá repetindo esse mesmo processo com toda a massa. Você já preparou uma receita como essa antes? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Terminando de preparar toda a massa, agora nós iremos levar para fritar. Quando o óleo estiver um pouco quente, acrescente as bolinhas de repolho. Acrescente cada uma e vamos esperar para que frite e fique bem dourado. Quando estiver da cor que você gosta, você já pode retirar. E aproveita esse momento para me contar de qual cidade e de qual estado você está nos assistindo. Quero te mandar um abraço super especial. Agora nós iremos para a segunda parte da nossa receita. Em uma panela com fio de óleo, vamos acrescentar uma cebola cortada. Aqui estou utilizando a cebola roxa, mas você pode utilizar a branca também. Vamos acrescentar 3 dentes de alho picados e meio pimentão verde. Vamos misturar e refogar tudo isso muito bem. Agora acrescente pimenta do reino a gosto e meia colher de chá de sal. Em seguida vamos acrescentar uma colher de sopa de molho shoyu. Acrescente em seguida uma colher de ketchup e uma colher de mostarda. Faça essa receita na casa de vocês que toda a sua família irá amar. Nós iremos misturar tudo isso aqui muito bem. Agora aqui eu tenho uma xícara de água com 2 colheres de maisena. Vamos acrescentar aqui dentro e vamos misturar bem. Feito isso, acrescente na sua panela e misture novamente. Você vai perceber que o molho vai engrossar um pouco e esse é o ponto que queremos. Agora o que iremos fazer é bem fácil. Vamos acrescentar cada uma das bolinhas que nós fritamos aqui dentro da nossa panela. Vamos acrescentando cada uma delas aqui. Nós iremos misturar para que o molho pegue bem nas bolinhas de repolho. E me conta o que não poderia faltar nessa receita. O que você acrescentaria para deixar ainda mais deliciosa. E aqui a nossa receita de hoje já está praticamente pronta. Eu irei colocar em um prato para servir. Faça muito essa receita na casa de vocês e depois volte para me contar o que vocês acharam. Essa é uma maneira super diferente de preparar o repolho. Eu tenho certeza que todo mundo não vai se arrepender de experimentar. Para deixar ainda mais delicioso, decidi colocar um pouco de salsinha por cima da nossa receita. E olha só que maravilha que ficou. Você precisa preparar na sua casa? Também toda a sua família irá amar o resultado. Deixa aqui embaixo se você gostou ou não da nossa receita de hoje. Um grande abraço para todos vocês que nos assistiram até aqui. Fiquem com Deus. E nos vemos no nosso próximo vídeo.